Boa noite, eu também não esperava estar aqui desse lado, boa noite é uma alegria, veio a força que abre esse primeiro dia do evento e eu estou aqui, eu conheço o Daniel também há muitos anos, é um irmão de papel, eu falo, porque literariamente a gente vem dialogando e trabalhando no esforço de pensar que não basta apenas a gente incentivar a leitura, mas sobretudo uma biblioteca que tenha vários pontos de vista, que tenha vários olhares, que tenha uma representatividade dos vários brasileiros, somos todos brasileiros mas diversos e isso tem que estar contemplado nas bibliotecas, então eu vejo por essa abertura que o Rio Amazonas, o Rio de São Francisco, o Rio Guaríba, todos aqui e parabéns Lorena por abarcar esse evento, eu estou muito feliz de estar aqui, parabéns a todos, boa noite Bom, estamos inaugurando assim a nossa jornada, dizendo para vocês que todo esforço que nós fizemos é no sentido, vai em direção, vai ao encontro da nossa crença, transformar as pessoas através da leitura, é através da literatura, vai ao encontro da nossa esperança de que o livro pode ser um grande instrumento, mas não apenas o livro escrito, mas também a palavra do falado, mas também o canto, mas também as nossas danças, também a nossa aventura, também todos os toques de tambores fazem parte desse nosso grande movimento que faz com que o nosso corpo possa vibrar e vibrando ele se sinta parte desse universo, desse mundo que é assim composto por muitas cores, por essa diversidade tão rica. Quisemos trazer a oralidade representada pelos escritores indígenas e a oralidade representada pelos escritores não indígenas, mas que lidam com a oralidade como tema, por ser escritos na sua vida, por serem negros ou por acreditar na riqueza dessa oralidade, na riqueza dessas tradições todas, transformar essa oralidade. Mesa, nós temos uma pequena lembrança desse momento que vamos passar para vocês, enquanto estávamos a mesa. Anunciamos e agradecemos também a presença de um dos apoiadores dessa jornada, o querido Padre Mário. Neste momento, pedimos aos autoridades presentes da mesa que retomem seus lugares na plateia para dar de prosseguimento a palestra mágica que será proferida pelo escritor Pedro Bandeira. E deu aulas de literatura brasileira e portuguesa para o ensino médio e para cursos pré-vestibular. Trabalhou também em televisão em 1963, como apresentador de programas para a juventude e de 1969 a 1984, protagonizou dezenas de comerciais para a televisão. A partir de 1972, começou a escrever histórias para crianças, a serem publicadas em revistas de banca pelas editoras Abril, Saraiva e Rio Grávida. Até que, desde 1983, com a publicação de sua primeira história em formato de livro, O Dinossauro Fazia a Uau, pela editora moderna, passou a dedicar-se exclusivamente à criação de livros infantis e juvenis. É autor de literatura juvenil mais vendido no Brasil. 12 milhões de exemplares até 2012, além de 11 milhões adquiridos pelo governo federal para distribuição nas bibliotecas escolares. Como especialista em letramento e técnicas especiais de leitura, profere conferências para professores em todo o Brasil. É casado, tem filhos e netos. Vários de seus livros já foram traduzidos para diversos países e recebeu vários prêmios literários, dentre os quais se destacam o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro e o APCA. Atualmente, tem mais de 80 livros publicados. Dentre eles, destacam-se A Droga da Obediência, O Fantástico Mistério da Feirinha e a Marca de uma Lágrima. A palavra, o escritório abençado. Boa noite, Lorena. Boa noite, Joratinha. Que bom poder estar aqui na primeira jornada que vocês estão fazendo e pela iniciativa do meu querido amigo, o grande escritório Daniel Mundurubu, meu irmãozinho lá novo. Não parece, né? Não parece mais velho do meu irmão. Gente, nós aqui falamos muito de Brasil e das nossas coisas, das nossas esperanças, das nossas artes, mas vamos ser sinceros conosco mesmo. Vamos botar os pés no chão. Na hora que a gente se compara com outros países, a aula toda e o que se devemos. Veja, eu estou falando aqui no microfone que se eu for ler vai estar escrito Made in Japan, Made in Korea, Made in China, Made in USA. Não vai estar escrito Made in Brasil. Aquela câmera, a voz que não está escrito Made in Brasil. Porque se nós formos nos comparar, vamos nos comparar com um pequeno país muito interessante, chamado Estado de Cristo. Mas os Estados Unidos são hoje a maior potência que jamais existiu em qualquer momento da história de circunstância. O Brasil é um daqueles países periféricos, eternamente emergentes. E muitas vezes, principalmente com o resultado do julgamento de hoje, a gente acha que a gente é submergente. Porque vamos comparar eles. Em primeiro lugar, vamos olhar o mapa. Vamos olhar a extensão territorial. É a mesma que os Estados Unidos e o Brasil tem o tamanho do tamanho. Dois enormes, gigantes. Fomos descobertos na mesma ocasião. A diferença de oito anos é a mesma metade. Como é que puderam eles ir tão longe, tão longe, tão adiante? Só que terá isso acontecido? Alguma razão tem a ver? Se eles são mais ricos, conversa. Se você olhar o mapa, você vai ver que toda a metade oeste dos Estados Unidos é composta por um deserto. A gente vê nos filhos de Calcóia, os cavalos de Calcóia, aquele desertão barato. A parte norte é o inverno, durante seis meses por ano, você não pode plantar nem colher nada. E aquela parte sudeste, que é um pouquinho melhor, Fonte Meia é arrasada com furacões, que a gente vê que chega a destruir cidades. Nós não temos sentido um deserto. Nunca tivemos terremoto furacão e furacado. Não temos neve. Durante 365 dias do ano, nós podemos plantar e colher qualquer coisa que a gente queira. Então, não é por razão de riqueza que eles são melhores que nós. Então, por que será? Vamos recorrer a uma outra matéria, já temos tantos professores aqui, após que há alguns de história também. Então, vamos pegar a história. Vamos recuar ao século XVI, quando essas duas regiões das Américas foram contatadas por europeus. Não vou falar descoberto, vou falar contatadas. Pela primeira vez que os europeus vieram atacar. Vamos ver como se vivia na Europa no século XVI, nas cidades europeias no século XVI. Vamos imaginar aquelas pessoas todas morando em cidades cercadas, por ajuntos de segurança, aglomerados. E, no caso, é claro, casas que não tinha naturalmente água encarnaça. Naturalmente não tinha esgoto. Não tinha esgoto. As pessoas faziam o que precisavam, em vasilhantes, depois chegavam na janela e jogavam lá. Dizem que alguns arquitetos até faziam, vinha nas casas, uma janelinha meio baixa, que o sujeito era um cachaça. Eu vou estar passando a rua, vinha na minha vida. E eles tinham um consumo muito interessante. Ninguém tomava banho. Nunca! Então, você imagina, como é que é o comportamento das tripulações das canabelas que vinham pro Brasil? Né? Imagina os bravos rapazes que constituíam a marinheirada na galera. Em primeiro lugar, Fidalgo nem nenhum era. Porque o Fidalgo não era a besta de se meter numa casca de noz dela com aquela pra afundar no meio do centro-atlântico. Eram pessoas que não tinham vez na Europa. Que não tinham dado certo. Eram aventureiros. Pessoas que vinham pra fazer América. Pessoas que vinham pra enriquecer rapidamente. Diziam que aqui tinham dado pau ao Brasil. Logo tinha... Logo, 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 teve... Descobriu o suoro. Logo teve a cana de açúcar dando certo aqui. E a cana de açúcar foi uma revolução culinária na Europa. A unidade sempre adoçou as suas coisas somente com mel de abelhas. Era muito caro produzir açúcar. De repente, com a cana de açúcar que deu muito aqui, vinham navios cheios de... A açúcar era em grande quantidade. De ótima qualidade. E muito baratos. Revolução culinária. Então, o aventureiro vinha pra cá. O pirata. O... O... O traficante. E o degredado. Português... O Portugal rapidamente resolveu seu problema carcerado. Não precisava construir cadeia. Chegaram... Ô, Joaquim. Cometeste a Cristo. Crime. E vais ter que escolher. Ou vais para a flor ou vais para o Brasil. Dizem que eu fui de primeira hora. Então, você imagina aquele monte de rapazes. Mulheres não vinham. Não havia marinheira. Só homens. Aquele pano de homem. Aglomerado. Fedendo. Todos costando a barba cheia de piolho. Doenças de pele. Impedidos. Sará. Eu vim correndo com ratos e baratas. E aglomerados. De repente. Passavam por... 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 Calmaria. E tempestades. Aquele desespero. De repente. Davam. A coisa brasileira. Ah! E olhavam aquela madureza. E viam aquelas árvores. Fabulosas. Peixadas. Os frutos mais saborosos. Mais suculentos. E os de águas claríssimas. Que dava pra pescar até com as mãos. As árvores coberta dos pássaros mais coloridos. Mais maravilhosos. Os cantos mais maravilhosos. E olhavam os índios. Porque os índios. Ah! Todos tomavam pelo menos dez banhos curtidos. Ninguém tinha nenhuma doença de pé. E o meu, por exemplo, não tinha mais dente. Com aquela comida gordurosa. A partir dos oito anos. Ele já não tinha mais dente. A não ser carros esverdeados e apodrecidos. Os índios, inclusive, não tinham, por exemplo, colgados na época. Mas eles tinham uma alimentação. Uma alimentação mais equilibrada. Menos agressiva. Do que aquela comida gordurosa da Europa. Todos tinham dentes. E aqueles rapazes fortes, limpos. Com dentes brilhantes e assim. Com aqueles cocares maravilhosos. Peladinha. Ah! E o que é que fazia então o piradão? Hein? Depois de semana aquele monte de homem fedido. Aglomerando grandadinhas. Hein? Comiazinhas. E quem é primacia? Nós. Coisas. Coisas mais saudáveis. Coisas mais saudáveis. Logo depois vinha a escravidão. E já disse que os senhores engenharam. Já quando iam e compravam um lote de escravos e levavam pra sua fazenda. Já as mocinhas um pouco mais jeitosas, nem iam pro ele cortar carne e açúcar não, iam pra casa grande, né? Servir sexualmente ao senhor que engenha seus filhos. E quem nascia é nós. Aí o povo brasileiro se engenharam. Ei, ei, ei. E aí, essas pessoas, no português, por exemplo, relacionavam-se com uma, duas, três, quantas idas? Ele pudesse. E esse pessoal, agora eu arranjei a minha esta carrapariga indígena e vou fazer uma casinha portuguesa, com certeza, com ela. Conversa. Ele se relacionava com quantas índias ele pudesse e continuava. Andando pelo mato pra matar índios, pra capturá-los como escravos, pra procurar esmeraldas, ouro, bombardinho, sei lá. E aquelas índias carbo-brávias na trilha. E as crianças nasciam na trilha. Sem pá. Nós já conhecemos nossa história com o filho da mãe. Na seis aulas, aquelas crianças, aquelas mulheres engravidadas pelos brancos, pelos europeus, e a criança nascia na seis aulas. Quem eram essas crianças? Eram portugueses? Eram europeias? Eram africanas? Eram indígenas? Não. Elas não eram ninguém. Elas não tinham cidadania. Elas não tinham coisa alguma. Portugal não entendia essa terra como um país onde as pessoas que aqui viviam eram cidadãos da coroa portuguesa. Não. Este é um lugar pra vir, enriquecer, roubar, levar, destruir, arrancar e levar pra Europa. Tudo o que tínhamos. Tudo foi levado. Vocês têm uma ideia? Em 1755, a Lisboa foi sacerdida por um enorme terremoto, um terremoto brutal que destruiu a cidade. E o marquês de Pumbau reconstruiu Lisboa. Tudo com o dinheiro da venda dos diamantes do Arraial do Tijuco. Arraial do Tijuco é uma cidade mineira chamada Diamantina, no qual não há mais nenhum diamante. Pra onde é que foi o diamante? Foi embora. O gato cobriu. E quem éramos nós? As crianças nasciam e vinha lá o jesuíto, o padre e o batistado. Lá foi o quê? O primeiro nome. Que é assim que é o batismo. Ninguém batiza uma pessoa pelo sobrenome. Esse é o primeiro nome. Então, gente, o primeiro nome. Ele crescia lá numa aldeia. Ia depois lá pra uma feitoria, arranjar um trabalho. E o feitor perguntava a ele. Falou? Falou? Isso mesmo. O que eu ia fazer? Tem o outro nome. Tem o outro nome. Tem o outro nome. Ah, não. Ah, não. Eu sabia. Ele falou, então aperta esse botão. Eu ia. Eu não posso botar o nome nesse do nosso. Então, o menino chegava lá e perguntava assim. Como é seu nome? Ele falou, meu nome é José. José. Ah, José. José de quê? Ah, José. Ah, então você. Você é do Santos. Eu do Zé. Você é de Jesus. Você é da Cruz. Você é dele da Silva, né? É da Silva. Você aí. Não, chama o meu Alfredo. Alfredo em que? Eu não sei. Ah, você tá penteado. Eu tô sofrendo. Ô Pedro. Alfredo em que? Alfredo penteado. Isso, gente. É o Pedro. Ah, mas não sei que é. Tudo virar, tudo virar, tudo sem penegrina. Sem penegrina. E assim como nós crescemos, sem nenhum tipo de cidadania. Veja, Portugal era e é um país muito menor que o Brasil. Tinha que ter uma população muito menor que o brasileiro. Portugal não tinha, inclusive, enormes exércitos para ficar ocupando um espaço como esse. Viam poucos homens de lá. Poucos. E como é que eles formavam um exército? Eles faziam amizade com alguma nação indígena. E eles eram os seus soldados. Os soldados dele eram pessoas com arco e flecha na mão. Ele não tinha dois mil cordoneses, né? Capuzes na mão. Não tinha. Eram os trigos índios que faziam as suas trocas. Eles eram muito poucos. Muito poucos mesmo. Logo para cá vêm, por exemplo, os jesuítas. Mas muito poucos. Veja, eles tinham um padre suficiente. E os jesuítas vinham para tentar catequizar os índios. Ensinar a cultura cristã para os índios. Então, o que fazia ele? Como é que os índios iam entender? Primeiro, ele ensinava português para todo mundo. Para que os índios entendessem. Quando ele fosse catequizá-los, não. Ele aprendia a língua dos índios. Todos os brancos que vinham para cá se comunicavam com os índios em Engatu, que é a língua geral. Que é uma mistura de algumas línguas dos povos da costa brasileira. E assim fomos crescendo. Sem ser ninguém falando em Engatu. Pouca gente. Cortando um pouco o Brasil para levar para o estrangeiro. E aí vem a educação lá. Nunca veio a educação para cá. Nunca. Os padres não ensinavam nada. Eles catequizavam. Não tinham interesse em ensinar português, língua gramática, o que é dígrafo, o que é um substantivo epiceno. Nada disso existavam. Eles não estavam batendo. Ninguém ensinava nada. Quando a escola veio para cá, ela só veio para uma pequena elite. E sempre foi apenas de uma pequena elite na escola.